Bom, bom dia então a todos. Nós estamos iniciando o nosso curso de recursos e esse curso nós vamos ver a parte da teoria geral dos recursos e aí vamos dar ênfase, claro, ao novo Código do Processo Civil, sempre que possível, mostrando também algumas coisas do processo penal e uma pinçadinha no processo do trabalho. E no processo constitucional. O que nós vamos ver nesse curso? Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça, sou especialista em direito penal e processo penal pela Estácio de Sá, mestre em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Coimbra e doutorando em governança global Estado de Direito pela Universidade de Salamanca na Espanha. E quero dizer da minha satisfação e prazer agradecer em nome da faculdade pelo convite e, como eu disse, nesse curso nós vamos ver teoria geral dos recursos, vamos ver recursos de apelação, vamos ver agravo de instrumento, vamos ver embargos infringentes, vamos ver embargos infringentes, que hoje é um embargo de divergência, vamos ver recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. Nós estamos aqui com alguns casos práticos que nós vamos colocar para que vocês possam resolver, o importante é que vocês resolvam esses casos e aprendam e também nós vamos mostrar alguns modelinhos de petição inicial para que vocês possam então ter os modelos de como fazer uma apelação, como fazer um recurso especial, etc. Tá bom? Então vamos começar, sem mais delongas, para o nosso recurso, teoria geral. Vamos lá. Passando. Bom, em primeiro lugar nós temos que dar um conceito do recurso, né? Então o recurso é um pedido de reexame e reforma de uma decisão judicial. Preste bem atenção. Quando o juiz profere uma decisão judicial, essa decisão judicial, ela pode ser favorável à tua pretensão ou desfavorável à tua pretensão. Então, evidentemente que se ela for totalmente favorável e você estiver de acordo, você não vai recorrer. Mas se a decisão judicial for contrária aos teus interesses, isso vai te gerar uma sucumbência. E a partir do momento em que essa decisão é contrária aos teus interesses, você tem o direito de recorrer. E isso, nesse recurso, você vai pedir o reexame dessa decisão judicial. Reexame, é importante dizer, e necessariamente você vai pedir um reexame, porque, por exemplo, nos embargos de declaração, que é um dos recursos que nós vamos ver aqui, nós temos apenas a possibilidade de verificar a questão da obscuridade, dúvida, e o próprio Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, trouxe, então, a possibilidade de correção de erros materiais. Então, nesse recurso especificamente, o embargo de declaração, eu não tenho um reexame dessa decisão. Na verdade, eu tenho aquela supressão, aquela correção daquela omissão, dúvida e do erro material. Quanto à questão da existência do recurso, eu tenho duas razões aqui. Primeiro, a falibilidade humana, e o segundo é o inconformismo humano. É bem verdade que o juiz, ao proferir a sua decisão, ele pode falhar? Ele pode, então, bom dia, ele pode, então, errar na sua decisão. E se ele erra na sua decisão, eu vou ter, então, a possibilidade do recurso, que ele se funda nessa falibilidade humana. A questão, também, do inconformismo humano. Muitas das vezes, a decisão pode até estar correta, mas não ser justa, ou você não se conformar com a decisão. Então, o duplo grau de jurisdição, a possibilidade do recurso, muitos questionam se seria um direito previsto na Constituição. Ele não está exatamente previsto na Constituição, mas é um direito que todos nós temos de recorrer daquela decisão que nos é desfavorável e cujo inconformismo existe. E a gente, então, vai buscar um reexame daquela decisão. Beleza? Então, esse é o primeiro tópico aqui. Vamos continuar falando sobre essa questão de submeter o caso ao conhecimento de um outro órgão jurisdicional. E aqui eu entro numa outra situação. O recurso, ele é feito, vamos colocar aqui, se tivesse um espaço, seria interessante, né? Temos um primeiro grau de jurisdição, que é o juiz, e esse recurso, ele vai ser encaminhado para um segundo grau. Esse segundo grau, que é o Tribunal de Justiça, ele necessariamente vai ser composto por juízes mais experientes, que são os desembargadores, e esses desembargadores teriam em tese condições de fazer a revisão desse caso que foi apreciado num primeiro grau de jurisdição. Então, o recurso é a possibilidade de que o segundo grau de jurisdição conheça o caso e possa se manifestar sobre a pretensão que você tem naquela ação. Seja ela penal, seja ela civil, seja ela constitucional, seja ela trabalhista. Então, esse juízo aqui de primeiro grau se denomina juízo a quo, o prolator da decisão recorrida, que é o juízo de primeiro grau, e eu tenho o juízo a de quem, que é o juízo de segundo grau, que é aquele que eu estou pedindo o reexame daquela decisão. Até aqui tudo tranquilo, tudo fácil, está dando para entender? Beleza? Então, vamos lá. Vamos, então, falar, e está no nosso programa, dos pressupostos dos recursos. Tá? Esses pressupostos, eles se dividem em pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Os pressupostos objetivos, eles estão relacionados com a lei e os pressupostos subjetivos, como o próprio nome diz, estão relacionados à parte que interpõe o recurso, o sujeito do recurso. Por isso que ele é subjetivo. Basicamente, são pressupostos recursos objetivos a previsão ou a autorização legal, ou seja, o recurso tem que estar previsto em lei e nesse curso, repetindo, nós vamos ver, além dessa teoria geral dos recursos, nós vamos ver os recursos em espécie, apelação, embargos de declaração, agravo de instrumento, embargos de divergência, que são os embargos, os antigos embargos infringentes, nós vamos ver recurso especial, recurso ordinário, recurso extraordinário e para que eu possa interpor o recurso, o primeiro requisito necessário é justamente a previsão com autorização legal. Tem que estar previsto na lei. Se eu não tiver uma previsão legal para que aquela decisão específica caiba um recurso, eu não vou então poder usar esse recurso porque ele não tem previsão legal. Bom dia. Você vê que os nossos alunos vão chegando, né? Então, a forma estipulada em lei, forma estipulada em lei é justamente o que nós chamamos de tipicidade, né? O adequação um recurso de apelação vai ser cabível das sentenças. O recurso de agravo de instrumento será cabível das decisões interlocutórias. Eu tenho, por exemplo, os embargos de divergência quando a decisão for não unânime e assim eu tenho a adequação. Eu tenho a forma, eu tenho a tipicidade, aquele recurso ele se ajusta àquela hipótese. Então, por exemplo, eu não posso numa sentença eu não posso em vez de eu interpor a apelação eu entrar com uma com agravo do instrumento. Aí você vai me perguntar assim, mas, professor Franklin, pelo princípio da fundibilidade dos recursos eu não posso interpor um recurso pelo outro? Há quem entenda que sim desde que não haja erro grosseiro e má fé. agora se o juiz interpretar que você interpôs erroneamente o recurso e houve erro grosseiro você sabe que você não deve das decisões interlocutórias você deve interpor um recurso de agravo do instrumento e das sentenças uma apelação você inverte isso pode levar à interpretação de um erro grosseiro e aí você perderia esse princípio da fungibilidade. Uma outra questão é a tempestividade o recurso deve ser interposto no seu prazo legal então hoje o novo código de processo civil nós vamos dar uma ênfase nesse curso de recursos ao novo código de processo civil ele facilitou muito o trabalho no sentido de estipular com exceção dos embarcos de declaração todos os recursos são interpostos no prazo de 15 dias úteis vamos repetir o novo código de processo civil facilitou o trabalho do aplicador do direito quando ele disse todos os recursos serão interpostos no prazo de 15 dias úteis tá certo então isso facilita porque evidentemente se você perdeu esse prazo você deixa de preencher esse requisito da tempestividade bom então falando um pouco da previsão legal para interposição do pedido de reexame de reforma que existia previsão em norma legal o recurso deve ser adequado a decisão impugnada então eu tenho por exemplo uma situação de uma violação de uma norma infraconstitucional cabe recurso especial eu tenho uma violação de uma norma constitucional cabe recurso extraordinário tá então são situações em que eu tenho que ter a previsão daquele recurso aquele recurso tem que estar previsto em lei tá nós aqui não vamos entrar nesse curso não é o caso mas das violações ao direito líquido e certo caberia o mandato de segurança da violação do direito de ir e vir caberia o habeas corpus e essas ações constitucionais sim poderiam ser objeto de um outro curso que também está sendo disponibilizado para vocês gratuitamente pelo youtube nós vamos colocar essas aulas na plataforma para que todos possam ter acesso gratuito a esse curso bom vamos passando então normalmente a lei prevê apenas um recurso para cada caso e aí é uma questão que cai muito em prova chamada unirrecorribilidade o princípio da unirrecorribilidade significa que para cada decisão judicial existe um recurso específico professor eu posso ter dois recursos para uma decisão posso mas é uma exceção a regra é que para cada decisão judicial tem um recurso portanto das sentenças cabe a apelação dos espaços interlocutores decisões interlocutórias nós temos a nós temos o agravo de instrumento então para cada decisão judicial eu tenho um recurso princípio da unirrecorribilidade mas existem situações onde é admitida a interposição simultânea de dois recursos eu posso ter uma situação em que eu tenho uma violação de uma norma federal infraconstitucional e tenho uma violação de uma norma constitucional em tese nós teríamos o que o código novo código processo civil diz a possibilidade de um recurso especial e um recurso extraordinário porque aquela decisão viola duas situações dois preceitos que cabem dos recursos mas como eu disse isso é uma exceção tá certo bom e a forma legal durante esse curso terminando cada cada tópico do recurso específico vou mostrar rapidamente a petição do recurso para vocês porque é importante você saber a forma de você fazer esse recurso né então a forma ele pode ser feito por petição e aí nós vamos colocar aqui algumas petições de recurso ou por termos nos autos assinados pelo recorrente ou pelo seu representante legal bom a petição é simples hoje está sendo implantado o processo eletrônico você manda a petição eletronicamente e por termos nos autos era muito utilizado nos recursos criminais particularmente em que a parte chegava e com uma simples inscrição no processo apelo recorro ela estava manifestando o seu desejo de recorrer razão pela qual nós tínhamos aí a forma de petição caso ela peticionasse ou a forma de termo nos autos está certo bom seguindo admite-se também o recurso por cota nos autos por declaração moral ou por outra manifestação inequívoca do desejo de recorrer em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa então nós temos por exemplo uma situação eu como promotor de justiça no tribunal do júri muitas das vezes ao final se a decisão ela é absolutória e é contrária aos interesses do ministério público o promotor na sessão de julgamento no final da sessão de julgamento ele então coloca por favor faça constar aí na ata que eu quero recorrer isso é o que nós chamamos de cota nos autos você faz então uma declaração oral ou por cota nos autos escreve recorro ou uma manifestação inequívoca desse desejo de recorrer para que você a partir daquele momento possa juntar suas razões recursais no prazo legal porque eu tenho que respeitar os requisitos da tempestividade tudo bem até aqui tudo tranquilo posso passar a senhora já notou aí beleza vamos lá bom e na interposição basta declarar a vontade de recorrer os fundamentos do inconformismo serão deduzidos em razões que serão entregues posteriormente é extremamente importante desde já nós explicarmos essa questão das das razões os fundamentos do inconformismo ora se você está recorrendo na parte da sentença A B e C você tem que colocar essas razões na tua petição recursal vamos dar um exemplo no cível se eu tivesse pedindo uma indenização que é um dos casos concretos que nós vamos depois passar para vocês e nessa indenização o juiz me desse uma decisão que é contrária que é contrária a minha meu pleito de reparação dos danos morais e reparação dos danos materiais do lucro cessante do dano emergente se ele é contrário a estipulação de uma juros de mora se ele é contrário ao reconhecimento daquela cláusula contratual que eu reputo leonina reputo contrária ao código do consumidor eu tenho que colocar os fundamentos lá imagine por exemplo um um recurso que o meu inconformismo está na área penal relacionado a o quanto da pena ao regime inicial de cumprimento de pena a não estipulação da possibilidade do suci ou a não estipulação da suspensão do processo ou mesmo a não estipulação da conversão daquela pena privativa de liberdade restritiva de direito eu tenho que colocar essas razões do inconformismo lá se eu não colocar todas as razões pelo princípio do quanto devoluto tanto apelato quanto mais eu dou para o tribunal mais ele aprecia se eu não dou nada ele não aprecia nada então o princípio do dessa tanto devoluto quanto apelato ele significa eu vou dar ao tribunal para ele reexaminar todos aqueles argumentos que eu entendo que são contrários ao meu interesse tá certo não se esqueçam disso que nós vamos ter alguns casos aqui em que você no recurso não pode esquecer de colocar os argumentos todos os argumentos do inconformismo bom e a tempestividade a tempestividade é para cada recurso existe uma norma legal tipo um prazo de interposição eu disse ainda pouco que o código do processo civil foi maravilhoso nesse sentido porque ele disse que a regra geral é que os recursos serão interpostos no prazo de 15 dias úteis 15 dias úteis então isso facilitou bastante apelação 15 dias úteis recurso especial 15 dias úteis recurso extraordinário 15 dias úteis isso facilita muito o trabalho do recorrente no sentido de ele saber que ele tem bom dia que ele tem então a possibilidade de recorrer naquele prazo se ele perdeu o prazo ele evidentemente não preenche um dos requisitos objetivos do recurso e consequentemente então ele não pode mais recorrer no processo penal todos os prazos são contínuos e peremptórios não se interrompe por férias domingo e feriado também no processo civil mesma coisa só que agora a norma processual civil trouxe uma inovação quando estabeleceu os 15 dias úteis para recorrer o prazo recursal começa a correr vamos lá da intimação e não da juntada do mandato então o oficial de justiça vai lá comigo eu sou promotor de justiça ele me intima no dia 1º de janeiro o prazo começa a correr no dia 1º ainda que ele junte um mandado só dia 10 de janeiro esse é o primeiro ponto o prazo começa a correr da intimação segunda situação do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença de espaço então o dia em que ele manifestar nos autos ciente começa a correr o prazo recursal para que ele possa então recorrer bom dia deu pra entender aqui tranquilo então do dia em que a parte manifesta o desejo de recorrer começa a correr o prazo e não da juntada do mandato se ele colocou ciente aquela data em que ele colocou o ciente no processo é a data em que vai começar a correr o prazo recursal entretanto no caso de intimação por carta precatória o prazo ocorrerá da juntada do mandato então preste atenção quando for carta precatória rogatória de ordem vamos só recapitular pra vocês aqui precatória um juiz da capital manda um comunicado para um juiz do interior para ouvir uma testemunha uma precatória uma carta rogatória um juiz do Brasil manda para o juiz da Argentina o cumprimento de um determinado ato processual muito bem carta de ordem um juiz hierarquicamente superior desembargador ministro supremo do STJ manda que um juiz de primeiro grau hierarquicamente inferior cumpra aquela determinação para cumprir aquele ato processual então eu tenho então uma carta de ordem nessas hipóteses aqui a contagem do prazo ela se dá da juntada desse mandato ok bom agora nós vamos para os requisitos subjetivos ou pressupostos recursais subjetivos para você que chegou agora nós já falamos sobre conceito de recursos natureza de recursos falamos sobre o princípio da unirrecurribilidade dos recursos obrigado falamos dos pressupostos objetivos e agora vamos começar os pressupostos subjetivos para você meu amigo chegou agora também nesse curso nós vamos ver estamos vendo agora a teoria geral dos recursos e vamos ver os recursos em espécie apelação grava de instrumento embargos de declaração embargos infligentes que hoje é o embargo de divergência especial ordinário extraordinário etc ok então sem mais delongas vamos para os pressupostos subjetivos como eu disse os pressupostos subjetivos eles estão relacionados ao sujeito a parte que vai interpor o recurso e eles basicamente eles se resumem em dois legitimidade e interesse os pressupostos subjetivos basicamente se resumem em dois legitimidade e interesse então são condições do recurso a legitimidade e o interesse mas professor franklin o que que é legitimidade e o que 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 é interesse o ministério público o querelante o querelado o réu seu procurador defensor tem legitimidade para recorrer o que é legitimidade vamos lá eu como promotor de justiça e aí eu sempre dou um exemplo puxando um pouco a brasa para a sardinha do ministério público evidentemente mas como promotor de justiça eu poderia dizer para vocês que eu tenho legitimidade naquelas ações penais públicas incondicionadas perfeito tem então homicídio estelionato estupro se for incondicionada eu tenho legitimidade confere mas eu já tenho uma legitimidade parcial nas ações públicas condicionadas a representação vocês concordam comigo porque se a vítima não representar autorizando para que eu tenha essa legitimidade eu não terei então por exemplo no crime de ameaça eu preciso dessa representação da vítima para proceder perfeito agora está correto eu dizer que eu não tenho como ministério público legitimidade numa ação penal privada exclusivamente privada está correto está eu não posso mover uma ação cuja titularidade é da parte particular então imagine uma calúnia uma injúria uma difamação em que a pessoa tem essa legitimidade eu não posso eu ministério público pegar e mover a queixa e mover a ação porque a legitimidade eu não tenho porque a ação penal é privada ok então para vocês entenderem um pouco de legitimidade falando no processo civil só tem legitimidade no processo civil quem é o titular daquele bem jurídico cuja pretensão foi violada é o titular da indenização é o titular da ação de alimentos é o titular da interdição e partilha de bens é o titular na ação de divórcio é o titular num não